Quando faz amor, se olha no espelho Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que é pra sempre Isso é amor ou a doce mentira? Gente, o baby, as campistas só Se molde de amor, rolando na cama Chama o meu nome, se bora assim comigo, vai! Uh! Não quero tocar em você Fazer o que? Fazer o que? Sei que em você penso o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar, assim, jamais dizer adeus A grande surpresa A grande surpresa Assim, jamais dizer adeus Assim, jamais dizer adeus E a palma da mão da galera aqui na frente Fazer o que? Fazer seu jogo vai me deixar Fazer seu jogo vai me deixar Sei que você penso o amor Coração quebrado Coração quebrado e orgulho inteiro Canta mais forte pra mim Amar Jamais dizer Jamais dizer Não É mais A grande surpresa Viver A se morder Fazer de nuva aqui, assim vai Amar Jamais dizer adeus É mais Amar Assim Jamais dizer adeus É mais A grande surpresa Viver A se morder De amor Amar Assim Já mais dizer adeus É mais A grande surpresa A se morder De amor Amar Boa noite galera Eu quero ouvir mais fotos aqui Boa noite pra vocês Olha só Trazer imenso, satisfação imensa Tá aqui com vocês mais uma vez Esse público maravilhoso Que sempre acolhe a gente Com muito amor e carinho Tá certo? O show tá preparado Com muito amor Foi preparado Com muito amor Só pra todo mundo curtir Ao som de várias canções Que vai rolar aqui hoje Tá certo? Então Vamos agitar isso aqui Curtindo mais o sucesso da gente Pra todo mundo dançar E curtir uma boa comigo Vamos ver Eu achei Eu achei Um cobertor Um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca deixa E que nunca deixa Tomar conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está É pedida Que foi embora Mas que vai voltar Pedido pro meu coração Seu lugar Ah, ah, ah Que pena O coração não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria seu Você se foi Nem quis saber Se estava frio Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca deixa O frio Tomar conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca deixa O frio Tomar conta de mim Vamos embora, simbora De Ternambuco pra todo o Brasil Banda Avelhoz E quem sabe vai cantar Aqui de lado Atrás Aqui na frente Solta a voz pra mim Eu quero ouvir vocês assim Vai Ah, ah, ah Que pena O Mesmo que fosse Seria seu Eu achei o que então? Vem forte, vai Eu achei Que me deu o que? Que me deu E que nunca deixa Eu vou dizer Eu vou dizer Que amo todo mundo aqui, vai Eu achei Que me deu Que me deu Tanto amor E que nunca deixa O frio Tomar conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu Tanto amor Nunca deixa Nunca deixa o frio Tomar conta de mim Você é mais um sucesso do nosso segundo CD Só pra você Júri Júri Quando o sol se prepara pra nascer Vou fazer um pedido E te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estrelos ver E as estrelas jogando em carro a céu Estimulhas do amor eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem Como te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me aparejo homem Sem você é real O que você não vem Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estrelos ver E as estrelas jogando em carro a céu Estimulhas do amor eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Oh, sonho de amor As noites sabem As noites sabem Quando eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Eu me apaixonei Se você é real O que você não vem Sonho de amor 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 Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Que maravilha Que maravilha Não conto pra ninguém E a lua A lua sabe Eu me apaixonei Se você é real Eu me apaixonei Eu me apaixonei A gente tá tão gostoso Mas tá tão lindo Eu vou querer ouvir de novo Vocês cantam novamente pra mim? Canta mesmo? Então vamos lá As noites sabem Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei E a lua A lua sabe Eu me apaixonei Se você é real Eu me apaixonei Sonho 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 Aba, boy! Na, na, na 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 Sonhos de amor Eu amo vocês Eu amo vocês O seu horizonte encontra mais E o fogo que me queima E me faz enlouquecer Se o calor me deixa tão fugaz Logo acerta o meu desejo A mim falo de te querer Se ao tocar teu corpo quero mais E no extasio me entrego A delícias do Brasil E na cama o eclipse se torna Como eu vou fazer amor só com você Vem ver o sol, meu infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você No seu horizonte encontra mais E o fogo que me queima E me faz enlouquecer Se o calor me deixa tão fugaz Logo acerta o meu desejo A do mal de te querer A do mal de te querer Meu sonho, meu sonho, quero amar você Eu sou teu anjo, meu sonho, quero amar você Vem ver o sol, meu infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Vem ver o amor dentro dos olhos meus Toda a vontade de te possuir Essa loucura, força da paixão Amar você dentro do céu Deixar um beijo pra galera de Vim Moeiro Também com a gente batendo presença Coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri E no seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Talvez perdeça os sonhos dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além E o tempo de um merda gal Um desejo Um beijo Que jamais provei igual E as estrelas E as estrelas não o sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim Que vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na Vou deixar o tempo de provar que eu Faço qualquer coisa pra reconfiscar você Uh, baby, baby, nada Vai esquecer da minha pessoa Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Você tem por dizer e eu não quis ouvir A verdade é que me ilude Só tem só que ficar do seu lado Você se lembra Me fecha meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em teu olhar Mas eu sou e agora já feito seu passado Uh, baby, baby, nada Me faz esse ser da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Você se lembra Me fecha meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em teu olhar Nosso sonho agora já feito seu passado Uh, baby, baby, nada Uh, baby, baby, nada Faz esse ser da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Uh, baby, baby, nada Faz esse ser da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Em meu anjo Vem meu anjo Vem meu anjo Vem meu anjo Vem meu anjo Tô sozinho E não sei como enfrentar Tô chorando Essas lágrimas por você Quero esse amor Deixar o mundo entre nós Seja onde for Deixar o mundo para trás E muito mais Mesmo sofrendo eu vejo a luz Vem, vem, vem meu anjo Na luz do luar Vem meu anjo Venha me salvar Não sei o que fazer Me sentindo assim Se a solidão Se a solidão Como contar de mim Sem teu amor Sou nada um mendigo Sem teu calor Sou tão sem dono O que vou fazer Se estou sozinho Nessa cama Vem, vem, vem meu anjo Na luz do luar Vem, vem meu anjo Venha me salvar Venha me salvar Minha razão de viver Minha razão de morrer Minha razão de morrer Minha razão de sofrer Eu preciso te ver Eu não sei nem porquê Eu não sei nem porquê Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem meu anjo Na luz do luar Vem meu anjo Vem, 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 vem Venha me salvar 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 Vem a me salvar Quem gostou dá um gritou! Simbora galera! Minha alma está tão fria, as ruas estão vazias A noite está vulgar, e onde você está? Está, está, está... Cansei de ser herói, neste quarto gelado Me dá um gole de prazer Me dá você Você, você, você Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Vem comigo Quero amar você Vem, preciso de você Bate na palma da mão A alegria da galera Quero ver! Vem, 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 vem! Faz esse corpo tão sensual Se vejo veneno fatal Me faz minha vida pra você Minha alma está tão fria, as ruas estão vazias Minha alma está tão fria, as ruas estão vazias A noite está vulgar, e onde você está? Está, está, está... Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Necessito de prazer Necessito de prazer Vem comigo Quero amar você Necessito de prazer Necessito de prazer Necessito de prazer Amigo Necessito de prazer Diga pra mim, vai Vem comigo Eu sou você Necessito de prazer Maravilha, tá na boca de vocês Que lindo Cara, mais uma vez, vai Bem bonitinho, diga pra mim Vem comigo Eu sou você Necessito de prazer Vem comigo Eu sou você Necessito de prazer Vem comigo Quero amar você Necessito de prazer Diga pra mim Apenas Quem sabe canta? Eu quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Não quero ficar com esse jogo de cartas marcadas Ela fica com tudo e eu não levo nada Só me resta saudade quando você se vai Não quero esse amor de metade Não quero esse amor de metade Esse gosto de mel Essa coisa incerta Esse amor de motel Você vê minha vida Eu quero ouvir mais Eu quero dormir com você Eu quero dormir com você De eu mais de manhã E na frente dela Vou se tratar como irmã Quero dizer pra essa outra Eu amo você Não quero sair Não quero sair por aí Não quero sair por aí Chamando seu amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Que sabe cantar Eu quero ver De bola dividida E o quê? Tá lindo demais Você é minha vida Eu quero ver esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida O show de forró De Pernambuco para o Brasil Eu sou apaixonado Nosso bailarino Estranhante Julião Donato Cartíssimo Não quero esse amor de metade Esse gosto de vel Essa coisa incerta Esse amor de motel Você vê minha vida Eu quero ouvir mais Eu quero dormir com você Te amo De manhã E na frente dela Vou se tratar como irmã Quero dizer pra essa outra Eu amo você Não quero sair por aí Chamando seu amigo Quando na verdade Você é minha vida Ela não é sua dona Eu amo você Eu quero esse lance De bola dividida De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Eu quero esse lance De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Você é minha vida Eu quero esse lance De bola dividida De bola dividida Vem ficar comigo Você é minha vida Você é minha vida Você é minha vida Eu quero ir Eu quero ir Obrigado.